Boa noite, pessoal. Então, hoje eu vou fazer com vocês aqui em vibrações de sistemas mecânicos uma revisãozinha do que cairá na nossa avaliação. Então, vou mostrar aqui duas questões que a gente já fez, vocês já fizeram ela, só quero voltar para relembrá-los de como é que é o nosso procedimento. Então, vou começar a apresentação aqui para vocês. A primeira questão era aquela questão ainda de 1 grau de liberdade, só que esse 1 grau de liberdade tinha um certo amortecimento. Então, vocês lembram que vocês fizeram um exercício que o nosso sistema tinha amortecimento. Então, estou te dando aqui o amortecimento, a razão de amortecimento, 0,1. Pronto. Eu te dei quais eram as condições iniciais aqui, qual que era a força do K, a massa, né, tudo isso. Lembrando que vai ser um valor para cada um, isso aqui, por isso que aprendam a fazer o procedimento. Primeira coisa, era achar a amplitude da resposta permanente. A amplitude da resposta permanente, a gente tinha essa fórmula aqui, que leva em consideração. Primeiro, se eu te perguntasse o que é F sobre K? F0 sobre K é exatamente sua deflexão estática. Espera só um minutinho. Desculpa, meu cachorro pegando meu papel. Então, esse F0 aqui sobre o K é a nossa deflexão estática. F0 é a amplitude da nossa força. Então, lembrem disso. O K é o K da mola. O R é a nossa razão de frequências. Isso aqui é o nosso fator de amortecimento. O R aqui também é fator de frequência. É a razão de frequências. Como que a gente calcula isso? Você sabe qual que é a frequência de excitação. Nossa frequência de excitação está dada aqui, ó, pelo ômega. Então, 15 radianos por segundo. Depois disso, então, você vai calcular qual que é a sua outra frequência, o ômega N. O ômega N. Então, a gente calcula aqui, ó, a raiz de K sobre N, 28,3 radianos por segundo. Depois disso, então, é só fazer a nossa razão de frequências, que é o nosso ômega sobre o ômega N. Então, frequência de excitação, lá da sua força de excitação, dividido pela sua frequência natural. Então, a gente acha o valor aqui. Com isso, então, vamos lá, substituímos tudo na nossa amplitude e achamos o primeiro valor. Então, amplitude da resposta permanente. E agora, então, vamos para o próximo, é o ângulo de fase. O ângulo de fase, então, tangente de alfa, 2 vezes o fator de amortecimento, R, 1 menos R quadrado. Então, você passa o tangente para o outro lado aqui, vai ser arco tangente. Disso. O que a gente acha aqui? Lembrando, você pode trabalhar em graus? Pode. Mas eu recomendo sempre trabalhar em radiano, que fica mais fácil. Deixa sempre o padrão radiano, que é melhor para a gente. Beleza. Então, a gente já pode escrever a nossa resposta permanente. Lembrando, qual que era a nossa força de excitação aqui? Nossa força de excitação tinha o formato F cosseno de ômega T mais alfa. Então, o F300, que era 300, cosseno de 15T. Por quê? Ômega T, o 15T. Quer dizer, na verdade, era seno. Eu vou até escrever isso aqui. Então, a nossa F de T. Vou mudar a cor aqui. Nossa F de T. Era igual a 300 seno de 15T. Essa era a minha excitação. Vou aumentar isso aqui. Minha excitação era essa. Sabendo disso, então, que a minha excitação era essa, a minha resposta permanente vai ter exatamente esse formato aqui. Então, olha aqui a minha resposta permanente, com o mesmo formato. Lembrando que a gente tem só um ângulo aqui de fase também. Aqui é zero, né? Nosso ângulo de fase. Mas só que aqui ele pode ter. Por isso que a gente calculou o nosso ângulo de fase. Então, a gente já pode escrever. XP é a nossa amplitude. Já calculamos. Está aqui, ó. 0,1556. Ou 155,6 milímetros. Seno de 15T, porque é o ômega de excitação, ômega. T menos o alfa. O alfa a gente também calculou aqui. Então, primeira parte do exercício já foi. Que era calcular a resposta permanente. Agora falta a transiente. Deixa eu abrir aqui. Próximo. Então, a gente vai para a resposta transiente. Nossa resposta transiente tem o seguinte formato, né? XGT é essa fórmula aqui. Então, nossa resposta transiente. Esse para um valor aqui menor que 1. Então, eu tenho que calcular A e tenho que calcular B. Ou, se você olhar lá no seu caderno, tem C1, C2. O que você quiser chamar aqui. Pode ser A1, A2. O nome aqui não importa. Mas vai ter um A seno de ômega dt. B e cosseno de ômega dt. O que é o ômega d? É a nossa frequência natural amortecida. É porque a gente tem um amortecimento aqui. Então, nossa frequência de vibração vai mudar. E a fórmula é essa aqui, ó. Que a gente calcula e acha o 28,16. Vejam que isso aqui é muito parecido lá com a nossa frequência natural. Mudou muito pouco. Por causa do valor do amortecimento. Que é baixo. Quanto se fosse mais alto, isso aqui ia mudar mais. Aí, o que é a minha resposta total? Eu tenho que somar isso, que é a transiente, com a permanente, que foi aquela que eu achei antes. Então, a resposta total é a soma das duas. Então, vai ser a seno disso aqui, que é a transiente, mais a permanente, que a gente já tinha escrito lá antes. Agora, com isso, a gente vai usar nossas condições iniciais para determinar A e B. Então, primeira coisa, posição em zero, posição no tempo zero é 60 milímetros. O que você vai fazer? Zerar, então, o T nessa equação, ó. Todos os T aqui vão ser zero. E isso aqui vai ser igual a 60 milímetros. Sim, sim. Por isso que eu vou deixar... Quando você tem um negócio complexo aí, é outro caso. Mas eu vou deixar, certamente, sendo menor do que 1, tá? Para ter certeza disso. Então, igualei isso aqui a 60, ó. 60 tá aqui. Nessa equação, ó. Coloquei o 60 aqui. E substituir todos os T por zero. Então, seno de zero é zero. Cosseno de zero é um. Exponencial de zero é um. Então, isso aqui vai sobrar B. Tudo isso aqui sobrou só o B. E aqui, a outra parte da equação, substituindo o zero, vai sobrar o seno, ó. O 155,6 seno de menos 0,146. Por quê? 15 vezes zero é zero. Fazendo essa conta, a gente acha o B. Então, nosso B, 82,84. Aqui. Depois disso, então, a gente precisa derivar essa expressão, essa primeira expressão, para jogar na nossa outra condição inicial. Então, eu vou derivar... Lembram? Primeiro, derivada do de dentro, vezes o que está fora. Depois, derivar mais a derivada do de fora, vezes o que está dentro. É simples. Mas, se você quiser utilizar um site para calcular isso também, dá para utilizar aqui o Solumets também, se você quiser. Ou o Symbol Lab. Tem diversas formas aí de se calcular derivada. Então, o que é que eu fiz? Derivada do de dentro. O que era seno virou cosseno. Seno virou cosseno. O que era cosseno virou menos seno. Está aqui. Lembrando que eu já substituí o valor de B. Olha aqui o valor de B. Então, ao invés de eu estar utilizando o B, já estou utilizando o valor. Vezes o que está fora, que é aquela exponencial, mais o que está dentro, vezes a derivada do que está fora. E depois, a derivada daquela última parte. Que é essa aqui. Não esqueçam dela. A derivada dela está aqui. Também. Então, o que é que a gente vai fazer? É substituir, então, o nosso valor. Eu tenho que a minha velocidade inicial, que é x' em zero, é zero. Então, eu vou colocar o zero aqui. E substituir todos os tempos por zero também. Então, vou abrir aqui. Então, está aqui o zero. Vou substituir todos aqueles valores lá. Então, vou sobrar com 28,16A, mais essa conta aqui. A gente vai isolar o A. E vamos achar, então, menos 73,69. Então, a gente já tem tudo. Tem o A, tem o B, tem a resposta permanente, tem a resposta transiente. Se a gente tem os dois, então, só escrever nossa resposta total, que é a soma da transiente com a permanente. Então, isso aqui é o fim do exercício. Se eu te pedisse qual que é a posição no tempo de dois segundos, você ia colocar aqui, ó, dois segundos no tempo e ia achar o valor da sua posição. Se eu te pedisse a velocidade, você ia derivar isso aqui. Se eu te pedisse a aceleração, você ia derivar isso aqui duas vezes. Então, é nesse esquema. Vocês já fizeram esse exercício. Então, eu acho que não vai ter problema para a gente. E agora, vamos para o próximo. O próximo também foi o último que vocês fizeram. Vou abrir aqui. Então, o último que vocês fizeram era sobre dois graus de liberdade. Dois graus de liberdade para determinar qual que era a resposta permanente. E vocês lembram lá do exercício anterior? A resposta permanente tinha exatamente a mesma forma da nossa excitação. Então, a minha excitação aqui, gente, olha aqui a minha excitação, ela tem o formato de 30 cosseno de 10t. Então, quer dizer que a sua resposta permanente vai ter esse formato. O formato dela está bem aqui, ó. X cosseno de ômega t. Igualzinho, está aqui. Só lembrem de uma coisa. Se na prova eu der para você aqui seno, você vai utilizar aqui o seno. Se eu te der o cosseno, você vai utilizar o cosseno, porque é exatamente a mesma forma. Então, o primeiro passo. A gente tem aqui o sistema dois graus de liberdade e a gente escreve qual que é a equação do movimento. Então, quais as forças que estão aqui na massa um e na massa dois. Escrevendo isso, então a gente chega na nossa equação de movimento. quinta cosseno de 10t. Então, isso aqui é o passo inicial. Se eu te der isso aqui na prova, você tem a condição, então, de você montar a matriz. Por quê? É exatamente os valores que estão aqui. Deixa eu pegar aqui esses valores. Então, vamos lá. M1, x1. Então, está aqui o 5. O 5 está aqui. O 5 vai estar aqui. Depois, 60x1. O 60x1 vai estar bem aqui. Menos 30x2. Então, ele está aqui também. Depois, você tem a força 30% de 10t. Está aqui sua força, 30% de 10t. E na outra parte, também. 5 está aqui. Então, o 5 vai estar aqui. Vamos nessa cor. O menos 30x1 está aqui. Então, a gente acha ele aqui. O 60 também. E o 0 também vai estar aqui. Qual que é a diferença, gente? A única coisa que não foi mostrada aqui, simplesmente, o que não foi mostrado, é porque eu não tenho nessa equação aqui, nada multiplicando o x duas linhas 2. Se eu não tenho nada, então é 0. E na parte de baixo, se eu não tenho nada multiplicando o x duas linhas 1, isso aqui também é 0. Então, se eu te der essa equação na prova, você consegue chegar aqui tranquilamente. a partir disso aí, você tem os termos 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2. Assumimos qual que é a nossa resposta? Exatamente. No mesmo formato da excitação. E a gente vai calcular nossas impedâncias. Impedâncias, então nós temos a fórmula das impedâncias bem aqui. Depois disso, então, a gente calcula Z1, 1, 1, pega a massa 1, 1, que é aqui, 5, e vai fazendo esse cálculo, que no caso deu menos 440. Deixa eu colocar aqui até um negocinho aqui, que eu consertei ali na frente, mas não consertei aqui. Menos 440. Aqui também. Menos 440. Calcula o Z1 com todos os termos 1, 1. Então, esse é o termo 1, 1, esse é o termo 1, 1, e esse aqui também. Se for o caso, né? Então, substituindo aqui, M11, que é o 5, o C11, que não existe, então esse aqui tudo é zero, o K11, que é o 60, e assim por diante. No 1, 2, você vai calcular, então, com esse termo aqui, ó. A massa é zero, então é menos 10 ao quadrado vezes zero, mais o I vezes zero, isso aqui, mais o menos 30. O menos 30, é isso aqui, ó, que a gente achou, o termo 1, 2. O termo 2, 1 vai ser exatamente igual, então, a gente nem precisava calcular, 1 é igual ao outro. E o termo 1, 1 e 1, 2, já que a gente tem massas iguais, olha aqui, ó, minha massa 1 e minha massa 2 são iguais, então, por isso aqui é 5 e aqui é 5. Por isso que a gente tem Z11 igual a Z22, por quê? Se a massa 1 fosse diferente da massa 2, a gente teria dois valores diferentes aqui, aí você teria que calcular. Então, lembra, se eu te der isso lá na prova, você vai calcular que são valores diferentes. Então, a gente tem a fórmula aqui para impedância 1, só substituir tudo isso aqui, esses valores que você calculou, deixa eu abrir aqui, tem a fórmula para impedância 2, que eu consertei aqui, eu coloquei os menos que eu tinha errado, então, com o nosso cálculo aqui a gente vai achar esse valor, só lembrando que o que você vai utilizar é a sua amplitude aqui, está escrito 30% de 10t, mas é só para você lembrar de onde que veio, porque você vai utilizar é só o 30, então, lembra de colocar na calculadora só o 30. Na parte de baixo, a mesma coisa, lembra que o valor da sua amplitude que você vai utilizar aqui é só o seu 30. Fazendo esse cálculo, então, a gente acha os dois valores de x1 e x2 e voltamos e substituímos na nossa resposta. Então, a gente tem duas respostas, x1 e x2 de t. Essa é a posição da massa 1, essa é a posição da massa 2. Se eu te perguntar na prova, qual a posição da massa 2 e da massa 1 no tempo igual a 1 segundo? Então, você substitui o tempo aqui por 1 e acha isso nos dois casos e me dá o resultado. ok? Vou interromper a gravação e abrir para dúvidas. e aí o tempo igual a 1